Nós estamos em 1918, sou um rapaz de 17 anos, acaba a guerra, começam as epidemias, veem as fome, não há comida para ninguém, não há onde comprar, não há dinheiro para comprar. Vivi uma tragédia aos meus 17 anos, tudo isto toca um rapaz de 17 anos, tudo isto vai ter com ele todos os dias, não lhe dá-se o ser que decidam. Alguma coisa se passa à roda dele que é diferente, completamente diferente daquilo que ele sonhava, daquilo que ouvia determinados indivíduos falar, a bondade, o bem-estar, a convivência, a cordialidade, tudo isso era falado para os velhos. É ele estirado o chapéu, ceremoniosamente, a todos esses valores morais que não existiam à minha roda, que eu não dava com eles, não os encontrava. Os olhos do poeta O poeta tem olhos de água, para refletir em todas as cores do mundo, e as formas, e as proporções exatas, mesmo das coisas que os sóbios desconhecem. Em seu olhar, estão as distâncias sem mistério que há entre as estrelas, E estão as estrelas, luzindo, na penumbra dos bairros da miséria, com as silhuetas escuras dos meninos vádios, retilhados ao vento. Em seu olhar, estão as neves eternas dos amalaias vencidos, e as rugas maceradas das mães, que perderam os filhos na luta entre as pátrias. E o movimento lulante, das cidades marítimas, onde se falam todas as línguas da terra. E o gesto desolado dos homens, que chegam ao lar, com as mãos vazias, calejadas. E a luz do deserto, incandescente e trébula. E o gelo dos polos, brancos, brancos. E a sombra das pálpebras, sobre o rosto das noivas, que não noivaram. E os tesouros dos oceanos desvendados, maravilhando-o, com destefadas à hora da infância. E os trapos negros, das mulheres dos pescadores, esvoaçando com bandeiras aflitas, E correndo pela costa, de mãos jogadas para o mar, amaldiçoando a tempestade. Todas as cores, todas as formas do mundo, se agitam nos olhos do poeta. Do seu olhar, que é um farol erguido no alto de um promontório, Sai uma estrela voando nas trevas, Tocando de esperança o coração do homem de todas as latitudes. E os dias claros, inundados de vida, Perdem o brilho e os olhos do poeta. Escreve poemas de revolta, com tinta de sol, Na noite de angústia, que pesa no mundo. E os dias claros, que pesa no mundo. E os dias claros, que pesa no mundo.